Olá, empreendedor! Sou o advogado Sandro Freitas. A dica de hoje será Cuidados com a elaboração de um contrato de trabalho. Uma das piores sensações que o empreendedor pode sentir é quando recebe uma citação judicial com prazo exíguo para se defender na justiça. E a situação piora quando se trata da justiça do trabalho, sendo reclamado de direitos que você cumpriu tudo certinho, mas não foi registrado em um documento e agora não tem como comprovar. Estes problemas podem ser drasticamente reduzidos com um contrato de trabalho bem formulado, devendo constar de forma clara e especificada a relação trabalhista que será desenvolvida. Além da função, salário, jornada de trabalho e prazo contratual que geralmente costumam encostar nos contratos padrões, também deve prevenir situações que surgirão na rotina laboral, tal como contrato de banco de horas, confidencialidade, boas práticas laborais pré-estabelecidas pela empresa, possibilidade de mudança de função, acúmulo de atribuições correlatas com a função de origem, modo de trabalho e quaisquer outras especificações que a atividade da empresa exija. Fazendo isso, evitará muitos processos trabalhistas e assim evitará condenações absurdas que desestruturam a saúde financeira da sua empresa. Esta é a dica de hoje. Empreendedor, este é o seu direito.